b oi pessoal vai aí pessoal aqui do sábado pessoal o treininho aqui do sal pessoal é uma camisa de quanto tinha camisa preta pessoal palavras o f bloco foi falta ver só palá lá Paulo Oxe não tem ele não habita só não tem ninguém palá falta ali dentro da da área pessoal, olha lá, olha lá máquina da área ali pessoal, é olha lá pessoal, olha lá tem camisa preta aí sim, pessoal, tem camisa preta aí sim, deu bobeira, deu bobeira deu bobeira, deu bobeira dançou olha lá, olha lá, problema que não tem ninguém já pessoal, é, escantei pessoal, tem camisa preta pessoal, olha lá pessoal, é pessoal, olha lá olha lá, escantei pessoal, escantei se liga aí pessoal, escantei amigo pessoal, escantei amigo olha lá, olha lá, escantei bem batido Puxa Foi em a mão do goleiro, pessoal Foi em a mão do goleiro, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, pessoal Puxa Puxa, viu o carrinho É virado na goza, pessoal Viu o carrinho ali, é virado na goza Paulinho pelejou e não chegou nem perto, pessoal Olha lá, olha lá O time de camisa verde está em cima, pessoal O time de camisa verde está em cima Oi Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá, pessoal Olha lá, puxa Falta, pessoal, foi falta, pessoal É, quem já bateu, eu ia, pessoal É Olha lá, olha lá, olha lá, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Puxa O time de camisa verde é mais time, pessoal O time de camisa verde é mais time, olha lá O time de camisa preta agora vai Chegando na área, pessoal O time de camisa preta está chegando na área, pessoal Olha lá, olha lá Eles facilitam demais, pessoal Eles brincam demais lá, não cruzam na área, pessoal Olha lá, olha lá Poxa, olha lá Poxa, perdeu, pessoal Foi dribar muito, perdeu Olha lá, olha o contra-ataque agora, pessoal Olha lá, olha lá Poxa, olha pra Edson Só Edson, só Edson Poxa, olha lá Escantei, pessoal Escantei, pessoal Escantei pro time de camisa ver, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Poxa Olha lá, olha lá Saiu Olha lá, pessoal, tem uma camisa verde lá em cima, pessoal Teme camisa verde lá em cima, pessoal Olha lá, tem uma camisa verde lá, mas tem, pessoal Tem uma camisa verde lá, mas tem Olha lá Ô, Val Damir Vai no gol, vai no gol Vai no gol, Val Damir Vai no gol Ó, gol, ó, gol Ó, gol Poxa Olha lá Poxa Escantei, pessoal Escantei Olha lá, pessoal Tiro de merda, pessoal Tiro de merda Olha lá Olha lá, pessoal Viva aí, pessoal Viva aí Não tem ninguém aqui, pessoal Não pega, não Não pega, não Não pega, não Escantei, pessoal Escantei, pessoal Tem camisa preta que vai bater, pessoal Escantei Vai na hora mesmo, Marcelo Vai na hora mesmo, Marcelo Olha lá, pessoal Olha lá Se liga aí, pessoal Se liga aí, pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Poxa Não tem ninguém, pessoal Novo escanteio Escanteio é megou, pessoal Escanteio é megou, pessoal É Escanteio é megou, pessoal É perigoso Escanteio é perigoso Ó, eu tinha camisa preta Vai virar, pessoal Eu tinha camisa Poxa O russo Botou pra fora, pessoal Valeu, pessoal Obrigado mesmo, pessoal Depois eu gravo mais pra vocês, pessoal Dê aquele likezinho Deixe seu comentário aí, pessoal É É aqui no Grêmio Zizinho aqui, pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Campuzo tá cheio, pessoal Campuzo tá cheio, pessoal Valeu mesmo, pessoal Obrigado, pessoal Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Good luck, gente Good luck, gente